Falando de moda aqui na Sapato, e hoje a dica vai para os sapatos fechados. O famoso escarpão que deixa a roupa elegante. E você muitas vezes acha que é necessário estar com aquele salto muito alto. Não, nada disso. Hoje aqui na Sapato nós trazemos três modelos com tons neutros. Nem sempre o tom neutro precisa ser necessariamente um preto. E agora você vai conferir isso. A gente traz aqui, por exemplo, um modelo muito bacana. Que foge daquele modelo tradicional todo fechado. Que tem uma abertura na lateral, num tom de café. É um tom super neutro, que cabe com qualquer roupa. Ele pode ser um daqueles modelos coringa dentro do seu armário. Ele tem um salto mais alto para aquelas mulheres que gostam e curtem um salto. E se adaptam, porque não é todo mundo que dá conta de um salto. Pois bem, se você é uma daquelas que não aguenta, não dá conta de um salto assim, olha esse modelo. Esse modelo é um sapato extremamente clássico, num tom de nude. Ele é invernizado, isso facilita a limpeza. É um sapato que não suja fácil. E com um salto pequenininho. Quer dizer, você consegue estar elegante e ao mesmo tempo sem estar com um salto muito alto. E aqui a gente traz um outro modelo. E agora que vem chegando aí a coleção, outono e inverno. É um modelo enveludo. Com um bico mais fino e um salto quadrado. Este modelo é extremamente confortável. E ele casa exatamente dentro dos padrões daquele sapato clássico. Que você não tem erro. Você acerta sempre. Quer dizer, precisou de um sapato clássico, num tom neutro, não precisa obrigatoriamente ser um escarpão preto com salto muito alto. Tem muitas opções. Aqui na sapato então, nem se fala. E o melhor de tudo isso é que qualquer par custa R$ 49,99. Na compra de dois pares, o terceiro é um presente da sapato pra você. E se você, na sua compra, não encontrou o seu terceiro par, tem mais. Você pode levar um gift card, que vale um par de sapato a qualquer hora. É isso mesmo. E depois, num outro momento, você vem até a Sapato e escolhe o seu par. Aquele par perfeito é aqui na Sapato. A loja que qualquer par custa R$ 49,90. Vem conferir de perto aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a Garibaldi.